Vai cá É, aqui, aqui Boa tarde Nesse momento nós vamos conversar o nosso salão pra ele E vamos fazer uma listinha aqui E cada um tem direito a três Cada um tem direito a três Mas se quiser falar mesmo Agora tem cara que falar demais e a gente diminui Tem cara que fala o jornal e a gente quer falar tudo Então a gente diminui A gente tá bem atrasado, né? O que Deus reclamou que já passei tudo É um negócio de um público, né? A gente... Tamo atrasado não, tamo no nosso horário, dezoito horas Pois é Pelo treino hoje O horário seco Nós não temos problema Nos acadêmicos de capa voando Super honra Super trovador É, então Vamos pegar a lista aqui Primeira da lista É a nossa companheira Marranco Que se agritou a fazer por mim E voltar com a sua maravilhosa presença aqui Maravilhosa presença Boa noite, gente Mais uma vez A satisfação de estar aqui presente Nesse evento é imensa Boa noite Mais uma vez E hoje estamos aqui Hoje estamos aqui E vamos Usar Aqui Os poemas da nossa Amiga Irmã Se me permite Performam-se Obrigada pelas rosas que nunca chegaram Pelos piquetes ilegíveis Pelas palavras legíveis até demais Pela carteira não dada Pelas mãos Não dadas na pele Obrigada por não entender nada Por não sentir como eu sinto O peso da ingratidão Da solidão Me deixar sozinha Mesmo quando está comigo Mas não está comigo no coração Por acreditar que se conquista Não se dando atenção Aos afelos mudos Tanto vazão à raiva Não se colocando no lugar da mulher Obrigada Se for capaz de imprimir E compreender A performance Do trabalho Obrigada Se me permitem Eu posso levar Pode, quantos quiserem Vamos lá na rotina É, depois vem mais Mais uma então Hoje, ontem e amanhã Que importa o dia Se no afã desta rotina A sua ausência Me impedia Não sinto vontade Nem desejo Só sinto a falta Do seu peito Beijo fundoso Beijo cheiroso Beijo atente Beijo frumoso Você que tanto tempo faz Você que eu não vejo mais Mas que da cabeça Não me sai Dói tanto ver passar os dias E não saber notícias suas Dói saber que nessa rotina Você anda pelas ruas Envolvido em sua própria vida Que nunca faz parte Da minha Obrigada Obrigada Mais uma Mais uma Mais uma Vamos lá Roteiro Vamos no roteiro 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 Sinais do tempo Horas à mostra No semblante do cerco Na pele marcada Nos anos que já se foram O que ficou O restou Contos são tantos Histórias mil Sabedoria encontrada Experiências acumuladas Caminhos percorridos Pescalejados Vida vivida O corpo no fim Imagens guardadas Roteiro completo O que ficou Obrigada Obrigada Sem brincadeira O alimento do Batista São as pobres E ao bom de Deus Como a gente aqui Fica a pobres Fica a pobres Bom Vamos lá Rito de casa Eu quero A todas nós Mulheres Maria Antônia Marieta Beleza Joana Fade Sandra Maria 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 Beneditas, Anitta, Fritas, Angelas e tantas filhas, todas trazendo no corpo, também na alma, a cor da beleza, fica difícil dizer, brilho no olhar, não se trabalha, o pé não se morre, pensamentos de gorro, um alto de dor e prazer, discurso operante, de história em história, vão se abrindo novos mundiais, do rosto, há sempre um véu que cai e suja a água. Lembrando que a filmagem está aqui, hein Rita? Lembrando que a filmagem está aqui, tá? Tá, tá aqui, então fica de lado aí, por aí, de lado também. E eles tinham, meu pai guardou os cadernos, eles, eu também, depois, vim ficar lendo as coisas. Aí encontrei um poema dele que deixou muito bravo, que é um poema que ele fala que um homem não pode viver como uma mulher que mora em um senhor. Aí eu fiquei bravo, aí eu fiquei bravo, aí eu fiquei bravo, aí eu fiquei bravo, aí tem uma resposta pra ele. Aí eu pergunto pra ele, um homem só, pra cada mulher, retucando suas palavras que um dia ele deixou, Diga ao senhor, meu avô, que uma mulher também não pode viver como um homem só, não só. Os gostos divergem na história, um homem só, pra tanto gosto, é impossível achar. Por isso é preciso ter vários dedos pra gostar. Um pra com a gente amar, outro pra dias de melancolia, um pra andar de mãos dadas, outro pra momentos de alegria. Pode só, meu avô, quantos até aí teremos que ter, senhor? Os dias, um para dias ensolarados, outro só para beijar, um outro pra dar inspiração, um para noites de luar, outro escondido no coração e um pra se perdoar. Outros, enfim, muitos são para contar. E assim, com o enumerando, sem conseguir terminar, quantos deles são precisos pra uma peça agradável. Muito bem, muito bem. Rita de Cássia. Mais um. Não adianta a remorcha das mulheres aqui? Isso. É remorcha o nome desse? É remorcha. É remorcha. É remorcha. Entre tantos, entre tantos. Por um dia vivido intensamente, nesse fato do chamado terra. Era quem não vive plenamente o seu dia completo. Era complexo. Um dia vivido entre tantos, simplesmente nós. Entre tantos, somos um sol, que ergue na terra, ensolarada. Mesmo quando não há sol dentro do quadro que está na terra. Não adianta. Erra quem não vive intensamente o seu dia qualquer. Entretanto, simples e lógico. Entretanto, mesmo que não tenha sol na terra, o dia se abre entre as nossas frentes. E se curva, delineando passagem, mesmo quando nos transformamos em fera. nos abraça entre tantos. Mas como adversários, não nos prendemos a esse dia que se abre. Deixando-nos escapar por motivos válidos. Entretanto, entre tantos. Muito bem. Muito bem. Isso. Marilona Pedrina Silvestre. Se não falar Pedrina, eu não posso. Vou falar o nome C aqui. Todo mundo. Não, eu não posso esquecer o nome. É Marilona Pedrina Silvestre. Você, meu nome é este. Eu fui batizada, registrada e estou muito satisfeita com o meu nome. Eu acho muito bonito o meu nome. Então, eu não sei como que eu vou fazer aqui. Não sei como que eu vou fazer aqui. É meu celular e como que eu vou fazer aqui. Eu acho que... É como eu tenho uma voz forte, é melhor eu falar sem microfone. É melhor eu falar sem microfone. Então... É seguro pra você. As quatro estações. Na primavera são rosas, são flâneas. É um grande jardim repleto de sonhos e cores. No ano, é a estação mais romântica. É uma linda mulher, coberta de encanto e amores. No verão, o sol é mais radiante e as copilas dos olhos parecem estrelas. Um chapéu rodado na cabeça, um jeito livre de brasileiros ser. No outono, caem as folhas na terra e os arbustos permanecem intactos no cerrado. Há arbustos que ainda se clarecem com uma nova roupagem de folhas que se recobrem. Chupeiro de Amazônia, paletó de lão, café quente na chaleira, droas de milho na mesa, um vento com encalhão na corneira. É o inverno e chego na brisa gelada da cor de leira. Enquanto cai uma noite fria. Não tem mais uma situação. É isso aí, não faz aí, né? É isso aí. Então agora, uma coisinha da minha filha patrona. Sem brincadeira, o irmão de agora ficou o invés com você. As portas estão fora. Aí, eu vim me despedir aqui. Daqui olhando o espaço e acostando em um novo pé. É tão maravilhoso. Eu creio ser assim. Essa é de católia, né? É, é porque... por isso o príncipe, Mossa Senhora, é, que a gente tem provido aparecer aqui, deixando o aviso. Das escudo para... da escruda para a turna. Branco, sobre essa, bem em alma, é isso aí, Carregando ameaça, Eu vou ficar perdida. Tudo é cola de praia do bolo, é isso aí, você vai com a gente. É isso. Depois, aí, isso tem queimar. Meus olhos descem para compreender. Minha alma só vai estar com Deus. Na sua olhada, eu vou pagar o hotel. Fogo mamado, agora, até o fim, o outro, o outro, o outro, o outro, o gino, o ponteiro, a gente resolve ter certa. E a grande amplitude em que errasou o céu a pé o aumento raivoso, peroso, e a massa joga Na rua de grandeza, tomando entre as chamas da face da terra. Porém, o peguinho prefita o presente. Ovo morrano de braços cruzados, lamenta em poder de afalma do Brasil. Agora, não é tarde, não é tarde, agora é tarde. Mas nada mais resta, senão que trabalhe força dobrada e a cristalidade do velho da Alemanha. A gente vai ficar comigo lá, até o carioca. Eu sei como você, Joel, ele desistiu? Eu sou o seu cincelho, aí você tem que voltar. Quando você acabar o outro, conversar o outro, você quase... Joel está indo de quê? O outro, o outro, o outro, o outro. A gente sempre vai ter, inclusive. Não, não, agora vamos lá. Magdor, Costa, Sueli, o primeiro tempo, se o peste. Vai lá, vai lá. Vai colocar suas poesias aqui, enfrentar a nossa parte, suas poesias. Então, vamos lá. Primeiro aí. Quando eu for, quando tu flores, quando ele flores, nós flores seríamos. Não, não. Quando eu for, quando tu flores, quando ele flores, nós flores seríamos. Que o mundo flores seríamos. Que esta primavera perfume no teu coração, com todos os aromas. Que o calor seja o frio, que o calor seja o frio, e que a brisa seja o frio, e que o perfume seja o frio, e que cada dia frio, e que esses três meses revelam a paz, o amor, a saúde e a força, para seguir os projetos de sua vida. O que o calor seja o frio, e que a brisa seja o frio, e que a brisa seja o frio, e que a brisa seja o frio. Esse aqui é o documento. A mesma caneta aí. Eu acho que não tem caneta aqui não. Tá na hora de eu, tá na hora de eu falar. Vai me chamar. São três. Pega o senhor Olímpio, por favor. É, nós aqui a gente carrega, o seguinte é mesmo a régua, mas só para o governo. São três coelhos. E se é tempo, depois a gente vai dar uma régua assim. E faz tempo que a gente quer. Entendeu? Então, enquanto a vossa amiga, a senhora é psicosílio ali, eu vou chamar a senhora Várquez. Ela vai aposentar também a parte do governo. Eu vou. Vai ter mais uma, mas depois... Rita de Castro, de Santos Veneza. Rita, vem cá assinar aqui. Fazer um favor. O livro está passando. 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 Então, enquanto a senhora vai chamar a senhora. A senhora vai fazer. O livro está passando. 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 às vezes respondi recebe minha atenção vai, mas segue a voz amiga da consciência estas simples palavras do teu pai ser mãe coelho neto, ser mãe ser mãe é desdobrar fibra fibra do coração ser mãe é ter no alheio imitável que surga o pedestal do céu, onde há vida onde o amor cantando fibra ser mãe é ser um anjo que se livra sobre um terço dormindo, é ser anseio, é ser temeridade é ter forças filares e fibra, todo bem que a mãe gosta é o bem do filho espere que se mira a fortunada luz e lhe põe os olhos no outro filho, ser mãe é andar chorando no sorriso ser mãe é ter um mundo e não ter nada ser mãe é padecer no paraíso a terceira é quando eu era bem novinha eu lembro disso lembrança contas lembranças o tempo que lá se vão minha vida de criança minha bolha de sal infância que sorte seca que vintania cruel que churrada que carrega meu barquinho de papel tudo muda tudo passa nesta vida de ilusão vai para o céu e fica na terra mas sempre se iluda cantando no mesmo tom só tu o coração não muda porque és puro porque és bom muito bem agora a última aí a última a última agora a última tá bom? agora vou chamar com o freira peraí peraí sítio só a 20 21 22